Nossa, que se ligue E no, a cru E soa, a ou, o laio A ma, o tua, a cru E no, 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 a cru Nesifo, esipila uso, agasinige lutikoyo, asulau neko wake Nogumiga yena yetuwa, Noginduimi, se albabas utumulwake Eskapala se amniguti, delfama se amniga, asi amkelenguti mo Amasela, melu gumniga, melu gumniga, pobye wabise wabise lamunye, ui te menda Vivo grande a idade Avando Alone À a vez No vento Mente e o e o baga amigo do mundo Como o chulega se simo E se pila pagati wassa E o amado E o bando o miga Nigo e o igu nige ni Nige ni o Senhor me Batista o Senhor me abonso ao Weiss ao Senhor ao yoko O guas o fulichele loa O tumo o loa Ei, no rummiga Aga espéga selene Segu fushanega pande O tumo o loa